Música Tá, entendi. Então a ideia aqui é tentar ver o que é grave, o que não é grave e é basicamente aqui saber se eu vou pedir tomografia ou não para o paciente, né? Exatamente. É meio que aquela decisão, né? Chegou a cefaleia, tomo ou não tomo? Cara, não vai ter nenhuma abordagem estruturada, muito clara, baseada em evidência, mas eu vou ter alguns achados que vão aumentar ou diminuir minha chance daquela ser uma cefaleia perigosa. A ideia é ir somando causas, né? Somando coisas, que aí você vai aumentando a chance dessa cefaleia ser perigosa, né? Isso aí, cara. Aquela ideia, aquele raciocínio clínico de você sair de uma probabilidade de antes, avaliando novos achados, você chega numa probabilidade depois. Certo. Então a ideia é que se minha probabilidade for baixa, eu posso mandar esse paciente para casa sem exame de imagem. Se a minha probabilidade for alta, eu vou ter que acabar investigando melhor, né? Cara, perfeito. Fechou. E existem algumas coisas que podem ajudar a gente. Minas, mnemônicos. A gente não é tão fã de mnemônico, né, Pedrão? Mas esse daqui é bem famoso, lá nos Estados Unidos chama Snoopy. E aí a gente deu uma abrasileirada e aí é uma homenagem para o pessoal de Minas. Hum, como é que é esse mnemônico? É Minas o mnemônico. Tá. M, I, N, A, S. Vai aparecer aqui para você na sua tela. Minas, M, mudança de padrão ou cefaleia nova. I, início súbito. N, neurológico. Tem algum sinal, sintoma neurológico? Tá. A, apareceu depois dos 50. A gente discutiu aqui, né? Pode ser acima de 50 anos também, se você quiser. S, sistêmico. Tem alguma causa sistêmica ou não. Então vamos esmiuçar um pouquinho esses 5? Vamos dar uma esmiuçada. Então primeiro, mudança do padrão, né? Mudança do padrão ou cefaleia nova. Porque aquele paciente que é jovem e tem uma cefaleia durante muito tempo, eu vou ter que avaliar a mudança de padrão. Se o paciente tem uma cefaleia nova, que nunca teve antes, eu vou talvez ligar um sinal de alerta aí. E aí eu vou lembrar das causas que estão lá dentro da cabeça. A ideia da mudança de padrão é essa. A gente tem algum processo patológico intracraniano que está ali progredindo. A ideia da mudança de padrão é você pensar em uma neoplasia intracraniana, é pensar em uma hipertensão intracraniana que está surgindo ali. Fechou. E que é o início súbito, né? Cara, aí é complicado, né? A literatura escreve assim, mas na minha opinião, tudo que inicia é súbito. Tudo começa de algum lugar, né? Tudo começa de algum lugar. Então assim, se você perguntar pro seu paciente, começou de repente essa dor de cabeça? Ele vai falar, cara, como assim, né? Então a pergunta certa é, começou a cefaleia e do pico de intensidade, quanto tempo demorou? Ou alguma forma que você consiga atingir seu paciente? E aqui entra o conceito de cefaleia de thunderclap. Não é thundercat não, tá, Pedro? Tá bem. A cefaleia de thunderclap é a seguinte, eu comecei a ter dor de cabeça e no primeiro minuto chegou no máximo da intensidade. Os pacientes descrevem como uma paulada, uma pancada, um raio na cabeça. Essa cefaleia é perigosa e você vai pensar em algumas causas, você estreita o leque do diagnóstico quando você tem uma cefaleia de thunderclap. Então a ideia é saber a hora que começou a dor de cabeça e a hora que essa dor de cabeça atingiu o seu máximo. Se for menos de um minuto, é uma cefaleia de thunderclap, né? Exatamente. Fechou. E aí o N é de neurológico, né? O N é de neurológico. Tem algum sintoma na história de alteração neurológica? Tem algum sinal no exame físico? E aqui eu queria só marcar que a enxaqueca é um dos maiores imitadores da medicina. A gente vai ter uma aula de enxaqueca, mas a ideia é a seguinte, pode te enganar. Tirando a enxaqueca, que tem aura, a gente precisa ter em mente que a alteração no exame físico, neurológico, é o melhor preditor isolado para o paciente ter uma doença intracraniana. Então assim, aquela ideia de que a gente vai somando coisas para ver se esse paciente é grave ou ter uma alteração neurológica junto com a cefaleia é o que joga mais para cima. Joga lá para cima. A minha probabilidade, né? Isso. Agora, A de apareceu depois dos 50 anos, né? Isso. Porque o corte de 50 anos é para lembrar que cefaleias novas depois dos 50 e quanto mais velho, maior a chance de ser algo secundário, maior a chance de ser algo perigoso que precisa de investigação. E aí eu vou lembrar da arterite de células gigantes, que por definição não existe antes dos 50 anos de idade. Tá bom? Fechou. Então não é... Tem que ser uma cefaleia nova aqui, né, Rafa? As pessoas com enxaqueca podem chegar aos 50 anos de idade, né? E devem, né? Tá bem. Fechou. E S de sistêmico, né? O S do sistêmico aqui é aquela coisa, pessoal. Vocês vão ter que conhecer as causas secundárias. Mas ao longo do curso a gente vai falar delas, porque se você não conhecer os sinais e sintomas delas e os fatores de risco, você não vai encontrar elas quando aparecer um. Então o S, a ideia é essa, de você ver se tem algum sintoma, algum sinal sistêmico. Então eu vou lembrar da imunossupressão, eu vou lembrar do paciente que tem câncer, do paciente que tem alguma comorbidade de risco de ter algo mais grave, mais abrangente. O mnemônico nunca vai conseguir fechar todas as causas. Então...